Quando você escuta a música, o que vai acontecer? Você vai aumentar o seu vocabulário, você vai aumentar a sua compreensão oral, ou seja, quando as pessoas falam, você vai entender melhor, porque você vai estar trabalhando isso na escutativa da música. Você vai aumentar o seu repertório de estruturas da língua. O que significa aumentar o repertório de estruturas da língua? Como se formam frases? Qual é a ordem dos elementos dentro da frase? Tudo isso, quando você tem bastante acesso à música, as coisas vão fazendo mais sentido para você. Uma curiosidade para vocês é que os franceses não gostam da Zaz. A Zaz é conhecida, eles acham a Zaz música de criança, de adolescente. Engraçado, né? Aqui no Brasil a gente gosta muito. Depois de aumentar o seu repertório da estrutura da língua, você também vai aumentar o seu repertório de sons do francês. Isso parece óbvio, né? E, finalmente, esse ponto que não é menos importante é fazer você se aproximar mais da língua e da cultura francesa. Um dos grandes erros das pessoas é achar que você vai aprender só a língua. Você precisa se aproximar da cultura. Sem se aproximar da cultura da língua francesa, como eu disse, não apenas da França, mas de todos os países onde se fala francês, você, sem se aproximar disso, você está perdendo a possibilidade de se inserir melhor naquela cultura e conseguir usar melhor a língua, tá bom? Então, é muito importante que você se aproxime. Quer saber que existem pontos negativos também de música? O que acontece? Muitas vezes vocês acham que, para aprender francês, basta ficar, sei lá, ouvindo música, assistindo filmes, só que vocês fazem isso da forma errada. Quando eu falo que você faz isso da forma errada, é que você tem tendência a achar que basta deixar a música tocando e vai acontecer uma mágica. Mas aí, gente, foi o meu segundo slogan que eu gosto, que não é mágico, é método. Se você não tiver método, você vai ficar perdido. Você pode ouvir zilhões de vezes música em francês e nunca falar francês. Para que você fale francês, você precisa mudar a sua cabeça, você precisa ter uma estratégia para isso. Então, vamos entender um pouquinho o que você não deve fazer. Então, se você ficar deixando a música tocando os panos fundo, tipo, sem prestar atenção, sem nada disso, o que acontece? Rapidamente, essa música, você acaba nem... Seu cérebro já nem escuta mais. Sabe quando tem um barulho... Se você mora em um lugar que tem uma rua agitada, você nem escuta mais aquele barulho. Aí o seu vizinho... O seu vizinho não, né? É o seu amigo, vem te visitar. E aí ele, de repente, percebe que tem muito barulho, muito ruído naquele lugar. Você que está lá naquele lugar há bastante tempo, não percebe aquele ruído. E isso acontece porque o seu cérebro apaga aquela informação. Ela não está sendo útil para você naquele momento. Com a música, acontece a mesma coisa. Não adianta você simplesmente colocar a música para tocar. Você precisa ter uma estratégia de aproximação dessa música para que isso sirva para você, de fato, falar francês. Se você não tiver isso, o que vai acontecer? O seu cérebro vai apagar aquela música. E aí fica um ruidinho. E aí, de vez em quando, você lembra. Sabe a música de elevador? Ninguém fica prestando atenção na música de elevador. As pessoas precisam prestar atenção... Aliás, você presta atenção naquilo que vai fazer a diferença na sua vida. Só que se você não tem uma estratégia, você fica sozinho e abandonado, colocando música aí no seu computador, no seu Spotify, no seu celular, isso não vai fazer você falar francês. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Se você não sabe... E aí o que acontece? Em geral, você não sabe nem sequer... Você não sabe nem sequer como você aplica o que você aprende na música na sua vida cotidiana. E esse é um dos erros tremendos. Imagina que você fica só ouvindo música em francês. Acorda, põe música em francês. Tá no carro ou no transporte público, põe música em francês. Tá trabalhando, fica com música em francês. Fica fazendo qualquer coisa só com música em francês, música em francês, música em francês. Só que daí, você não sabe como passar daquilo que você escuta a, de fato, falar, a, de fato, entender, a, de fato, ler. Se você não tem esse passo a passo desenhado, você fica completamente no vácuo. E aí você tá, na verdade, perdendo tempo. Não perdendo tempo, porque música nunca é perda de tempo. Mas você não tá sabendo aproveitar isso de fato pra que você fale francês. Então a gente precisa entender como que a gente faz. Você precisa entender como que você vai fazer pra ouvir, tirar proveito daquilo que você está ouvindo, e aí, a partir disso, usar, aplicar. Grande falha das pessoas é que elas acham que estudar um idioma é apenas ficar ouvindo, ou apenas ficar vendo, lendo. Mas você precisa produzir. O que quer dizer produzir? Você precisa receber francês e produzir francês, falar e escrever. Se você não falar e escrever, fica muito difícil você, de fato, tirar proveito daquilo. Por isso que é fundamental um método, tá bom? Agora eu coloquei aqui pra vocês onde que você acha músicas em francês. Aqui são só dois exemplos, tá? Eu tenho duas playlists que eu criei com músicas em francês no meu Spotify. Então, se você está no seu Spotify, você pesquisa por A La Française avec l'Isère. Deixa eu ver aqui pra ver aqui l'Isère. E Playlist de la bonne humeur avec l'Isère. Quando você acha essas duas playlists, vai ter música, peça aí pra você treinar e seguir esse passo a passo. Então, só pra gente resumir, fazendo aqui um resumão do que nós vimos. As músicas podem ser muito boas, mas elas podem facilmente virar um pano de fundo. Se virar um pano de fundo, você não vai conseguir tirar proveito daquilo que você está aprendendo. Pra que você tire proveito, você precisa aprender a ativar a sua escuta. E pra isso, eu indico que você pegue uma música que você gosta pra estimular a produção de serotonina. a partir da música que você gosta, leia a letra. Leia a letra sem a música. Leia a letra com a música. Aprenda a cantar um trecho dessa música. E aí, depois, você escreve a letra dessa música. Assim, você vai despertar os quatro sentidos. E aí, E aí,